Está entre nós um grande músico, compositor, que veio dos Estados Unidos especialmente para fazer o lançamento do seu álbum e livro. Para mim, é uma referência da guitarra, da música, da cartela. Um amigo desde a infância, João Pinheiro. Um amigo desde a infância. 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 Se inscreva. 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 Nessa sala. Nessa sala. Está um representante. De Eugênio Tavares. Eugênio Tavares. De Sânio. Não é? Bravense. Tocando. Não podia ter. Não podia passar. Se inscreva. Se inscreva. Semino Tavares. Abona. Eugênio! Se inscreva. Emara. Emara. Ex моя. Não podia ter. Amém. 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 a sua terra, eu diria mesmo, não fale, vive a sua terra, tocando a morna da brava, vivendo nesse ambiente de imigração, dessa saída forçada, nós todos nos viajam. Já há algum tempo estive em Portugal e prometi fazer a apresentação desse livro do CDF aqui em Portugal, especialmente em uma casa de um amigo meu de infância, que é o Café de la Música, com a Carlos Jorge. É um projeto que eu tive desde o ano de 2015, porque em 2015, na verdade, foram uns 50 anos de atividade musical, mas é claro que naquela época eu ainda não tinha terminado o CD e também o livro, então as coisas atrasaram um pouquinho, porque eu tive que fazer uma homenagem aos arranjadores, então eu entreguei algumas músicas a alguns arranjadores e aí demorou um pouco mais. de qualquer forma, agora já temos o projeto pronto, eu apresentei o ano passado lá nos Estados Unidos e agora em Portugal e futuramente irei então para a Holanda e Cabo Verde apresentar o mesmo projeto. aqui em Portugal tive a companhia de Leonel, um grande amigo meu, de Zezé Barbosa e de muitos outros que me acompanharam aqui nessa apresentação. essa apresentação consta de um livro e de um CD, o CD eu chamei de 50 anos de elites musicais e o livro retalhos de uma vida, porque na verdade o livro não fala só de música, fala de diversas outras atividades que eu me envolvo, porque eu tenho uma filosofia de não me impor barreiras, então consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, então são várias as áreas em que atuo, na verdade sou um professor que também faz música, assim talvez é que as pessoas possam me descrever melhor. E dentro da música eu faço o que gosto, faço o que as pessoas gostam também e desde que eu estejam gostando eu não vou parar.